Fala meus amigos, Andrei Gurgel do XLab aqui falando. Eu queria hoje vir com vocês uma história. Eu venho sendo usuário do macOS pelos últimos 10 anos. Desde 2009 eu uso o macOS. Desde o Leopard, do sistema operacional Leopard, passando pelo Snow Leopard e todas aquelas outras versões, até chegar nessa versão mais atual que é a Catalina, que eu tenho usado aqui nesse MacBook, que tem sido o meu computador dos últimos 2 anos, meu computador Mac. Mas um dia esse computador aqui parou de funcionar e eu comecei a usar o Windows. E aí que eu encontrei várias interações muito bem feitas no Windows. Acho que esse olhar de um usuário de Mac usando o Windows me trouxe algumas percepções e são essas interações legais, essas interações bem feitas que eu achei, que eu quero trazer nesse episódio aqui. Bom, então vamos lá. Essa aqui é a minha área de trabalho no Windows. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi retirar todos os ícones aqui, de todos os lugares, e deixar apenas a minha tela limpa. Mas uma das primeiras boas impressões que eu tive no Windows foi justamente essa tela aqui de configuração. Assim, como usuário de Mac, eu não tive muito problema não para achar aqui tudo o que eu queria configurar. Todas as opções. O Windows é um sistema que permite muitas configurações. Então eu não tive problema de achar aqui as coisas que eu precisava fazer no computador. Essa foi uma primeira boa impressão que eu tive do sistema Windows. Também acho que as notificações sempre foram um problema para mim, mas nessa versão do Windows, pelo menos, eu tenho controle total das notificações através desse Action Center aqui, que fica do lado, e ele abre todas as notificações aqui e me permite que eu configure cada notificação que chega ao computador. Por exemplo, eu apaguei todas as notificações, deixei apenas aquelas das ferramentas que eu trabalho, e para mim tem funcionado muito bem. E reúne também outras configurações que eu posso fazer no meu computador ou no meu tablet, já que o Windows é um sistema único que roda em desktops e em tablets. Já a parte de dar login, o sistema realmente me impressionou. São várias opções, desde o reconhecimento facial, passando pela impressão digital, senha, até outras formas de interagir com imagens que eu achei muito interessante também. O sistema de reconhecimento facial é o que eu tenho usado e é muito rápido. Tem funcionado muito bem. Através desse menu principal, eu também encontro as ferramentas que eu preciso. Eu posicionei algumas delas aqui nesse painel principal, mas eu consigo rapidamente, digitando o nome do programa, abri-lo por meio do teclado. Eu também fazia isso no Mac, mas usava um app chamado Quicksilver. Eu nunca gostei muito daquele Spotlight do Mac, então eu usava o Quicksilver, que faz basicamente essa mesma coisa aqui, abre programas por meio do teclado. Eu também consigo abrir programas que estão posicionados aqui na minha barra de ferramentas. Cada programa aqui corresponde a um número específico. Então, se eu acionar a tecla Windows 2, por exemplo, eu abro o segundo app da minha barra de ferramentas. Um outro recurso que me chamou atenção enquanto usuário do Mac no Windows é a forma como a gente organiza as janelas aqui. Por exemplo, se eu quiser manter apenas uma janela na tela, basta eu agitar a janela que eu quero manter na tela. desse jeito. E todas as outras somem. Da mesma forma, se eu quiser que elas voltem, basta eu agitar a janela novamente e as outras janelas voltam. Outra coisa que dá pra fazer é segurar a tecla Windows e seta pra direita. E aí a janela se ajusta de um lado e as outras aparecem opções pra que você possa reorganizar. por exemplo, abrindo o Figma aqui do lado. Uma coisa interessante é que quando a gente volta as janelas para as suas posições originais, elas mantêm o mesmo tamanho. Windows também tem incorporado essa opção de abrir emojis de qualquer lugar. Basta digitar Windows ponto. Eu achei uma interação bem simpática. Bom, e pra finalizar esse pacote de interações legais, tem uma que eu queria também destacar por último, que é a possibilidade de fechar o Windows apenas se afastando do computador. Isso é feito a partir de uma conexão que acontece entre o celular e o computador. Eu achei que foi uma interação muito bem pensada, porque as pessoas sempre vão estar com o celular. Esse episódio é também um lembrete pra que nós designers estejamos sempre atentos a essa evolução das plataformas. Eu também estou usando o Android aqui nesse celular. E, assim, se tornou o meu celular principal esse aqui. Adoro as interações. E agora eu estou acompanhando também a evolução do Android. E você, como designer, também está atento a tudo que está acontecendo, essas evoluções das plataformas? Comenta aqui embaixo e vamos falar mais sobre isso. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho